Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai ensinar você a utilizar o Cross Save. Cross Save, Rod, que desgraça isso. Cross Save é uma das funções que tem no jogo que permite que você utilize a sua conta em plataformas diferentes. Então se você quiser utilizar a sua conta pra jogar tanto no PC quanto no celular, vem comigo que depois da vinheta o Rod mostra como é que funciona. Bom galera, na verdade essa é uma mecânica relativamente simples, então o vídeo vai ser bem curtinho. Eu jogo tanto no celular quanto no PC. Pra gravar pra vocês eu prefiro gravar direto no celular pelas facilidades do celular como um todo. Mas pra jogar, fazer minhas DGs por aí, eu prefiro jogar diretamente no PC. Mas eu tive uma certa dificuldade no comecinho pra conseguir utilizar o meu save nas duas plataformas. Então eu vou mostrar pra vocês o que deu certo pra mim. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é vai clicar aqui em ajustes, vai na opção de conta e vai clicar ali na central do usuário. Clicando na central do usuário, você vai ter uma série de opções ali. A primeira opção que você vai ter aqui é pra alterar, vincular e criar uma conta diretamente com a Mihoyo, que é essa primeira aqui. Eu tentei criar essa conta no celular e não deu certo quando eu fui fazer o login com ela no PC. Deu como se eu estivesse começando a conta de novo, começou a mostrar a animação da história, o que significa que talvez tenha um delay. Eu vou tentar de novo, mas na prática pra mim não funcionou. Depois, muita gente tá aqui comentando o seguinte, Rod, não existe login de Gmail nem login do iPhone na versão do PC. Eu percebi isso, galera. Então, a última opção que vai nos restar aqui é a opção de associar ao Facebook. Você vai clicar nessa opção aqui. Deixa eu voltar aqui. Você entrou na opção de conta do usuário, ok? Deixa eu voltar. Ih, deu uma travada, deu um lag. Será que o lag é no Rod? É na internet do Rod. Bora lá. Clicou aqui em conta... Nossa, a menina até levantou da mesa que ela tava tomando café, coitada. Clica aqui, central do usuário. Entrou em central do usuário, pessoal, vai descer lá embaixo na última opção que aparece aqui no cenário, que é conta associada. E você vai clicar aqui em Facebook. Entrou aqui, você vai vincular o seu Facebook. Por quê? Na hora que você for logar na versão do PC, vai ter lá a opção pra você logar com o seu Facebook. Pra mim, Rod foi a única opção que deu certo, porque as outras opções aqui do Gmail, da Apple, Game Center, não estão ainda na versão do PC. Então, se você quiser ter a possibilidade de jogar com a sua conta nas duas plataformas, é possível. Última dica que eu posso dar pra vocês, que eu esqueci de colocar no vídeo de ontem. O jogo, ele também tem a função de crossplay. Pra quem não sabe, o crossplay é a possibilidade de você jogar com pessoas que estejam numa plataforma diferente da sua. É um conceito relativamente novo no mundo dos jogos, mas no caso do Genshin Impact, na prática, quer dizer que você pode sim jogar com o seu amigo, que está numa plataforma diferente. Exemplo. Você está jogando no seu Play 4, mas o seu amigo está jogando no PC. Rod, dá pra jogar junto? Sim, dá pra jogar junto. A única coisa que vocês têm que se atentar é que vocês têm que estar no mesmo servidor. No caso, o Rod recomenda vocês jogarem no servidor NA, que é a North America, porque não tem ainda um servidor sul-americano pra gente. Ah, Rod, eu estou no celular e meu amigo está no PC. Tem como jogar junto? Sim. Qualquer tipo de combinação. Celular, PC, PC, celular, qualquer tipo de coisa dá pra você jogar junto, não tem problema nenhum. Basta você adicionar seu amigo no jogo. A única coisa que você tem que se atentar é que vocês têm que estar no mesmo servidor. Tá bom? No mais, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber quando está chegando um vídeo novo no canal. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!